Hoje. Você quer se casar comigo? Maria Senta mal pode esperar pelo casamento com Zé Inocencio. E o meu vestido? Eu não sei nem costurar direito. Quem vai fazer? Mais uma notícia. Vai acabar com essa alegria. Estão maiores umzumzum lá na venda. Caso que mataram o coronés em seu Zé Inocencio.